Caralho, os caras já entraram nos bagulho, mano. Dá nem tempo. É isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é diferente, hein? Cadê as montanhas? Puta porra! O negócio tá sinistro agora, hein? Vamos no ar. A gente tem que encontrar. O Fal, o que a gente tem que fazer? Fala o nosso objetivo. Find the research crew. Ai, ai, ai! Eu tava tentando, tentando. Caramba, caramba. Calma, meu mano. Vou usar SMG pra testar. Eu usei, achei porcaria. Ah, não é ruim não, Fal. Tem que arrumar isso, né? O que? Nada, a porta caiu na cabeça. Ó, tem um dinossauro que ele grita. É que a porta do nosso quarto tá caindo. É que a porta caiu na cabeça da mãe feia. É o batente da porta, mano. Tipo, é o batente, a parte de tivou levinha, não a porta pesada, tá ligado? O batente, a madeirinha do lado, tá ligado? Tem gente, tem gente. Calma, o batente da porta tá caindo, mano. Tá, tá com problema o batente. Caraca, o batente tá caindo, mano. Ô, Paulo, agora você pode falar o objetivo da missão, por favor? Vamos lá, Ná. Ó, o objetivo é... Press X, then click to call in scanner. A gente tem que find the mission crew. Ah, que que é isso? Fala pra mim, mano. Dinossauros vindo aqui, mano. Não, não é isso não, mano. O que é esse scanner? É, não sei também. Cara, os caras que falaram pra gente ir pagar o scanner, aí paguei. Ah, a gente tem que ir pra um lugar e ver onde é que tá... Ah, o que que a gente tem que ver? Fala pra mim, mano. Hum... A crew, a crew é... Ó, não é o batente, é a guarnição, aparentemente. Isso, ah... Caralho, Paulo, desculpa, mano. Não sei o nome dos bagulhos, mano. Eu também não, mano. Eu falei isso só pra parecer inteligente, mas eu não sou. Entendi, mano. Então, fala a missão pra mim, mano. Você não falou ainda, mano. Cara, encontre a pesquisa do... Demônio, pronto. Tá bom, cara. Ele não é vince, né? Onde é que é pra ir? É na A, onde? A gente já veio, chegou. Vai qualquer um dos números, mano. Vai nascer agora, nascer. O que que significa crew, mano? Crew? Equipe, Paulo. Equipe, mano. Crew é equipe? É, mano. A dança do Krell. Equipe é equipe? Sim, pode ser também, mano. É equipe. Sampa Crew. Sampa Crew, mano, é equipe de Sampa, mano. Ô, o cara tá gritando aqui, mano. Cala a boca, cala a boca. Nossa, tem um Giant. Tá, como é que falta indo? Falta indo no outro lado. Não, é que eu vi um dinossauro gigante que eles estão ali. Help me! O Alos tava em cima do explosão, mano. Mano, você viu que ele não tá comigo, mano? Eu não entendi ponto nenhum, mano. Fire the hole! Tinha na barriguinha dele, Falta, vem. Ai, nice, mano. Pô, essa submetralhadora é boa, cara. É, sim. Nossa, mano. Barriguinha, Falta. Falta, tá morrendo. Nice, calma que eu tô chegante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que saca, mano. Esse gigante é grande, mano. É, tá vendo? É, eu imagino. Levanta a barriga. Ah, ele vem em mim. Olha, sai a carcaça dele. Nossa, eu matei um sem querer. Mano, tá vindo muito bicho, velho. Eu vou tacar uma granada nele, velho. Olha ele. Boa tarde. Ai. Tô tomando dano. Alô. Por que eu não consigo usar meu negócio? Cadê? Tô entendendo porra nenhuma, mano. Mano, cara, essa porra desse grupo de pesquisa, velho. Esses caras tão... Vambora, a gente tá matando a porra do dinossauro. Os caras tão longe pra caralho, velho. É, velho. Eu não vou ficar parado aqui. O Alan começou a matar, mano. Eu não comecei a matar nada. É que tinha um dinossauro gigante em cima de mim. É, tem do seu lado aí. Os caras podem esperar, tá ligado? É, aí, ó. Mano, é mó longe. O C e o B, é tudo longe pra cacete. Nossa! Gente. Sabugou. Falou, Alan. Foi pra te conhecer. O Alan caiu. Calma, não caí não, mano. Calma aí que você veio aqui, eu fui olhar, mano. Tô quase morto, pra falar a verdade. Eu botei uma C4 no olho dele. Eu não consigo acertar essa porra do C4 não, velho. Eu acerto, relaxa. Pronto, explodiu. Mas ele não morre não, mano. Mostra esse seu rolante. Morreu, morreu, morreu. Porra, finalmente, velho. Finalmente. Chato, velho. Acho que ele não morreu, não. Morreu? Ó, mais um. Pristone. Tá, os caras podem estar no B ou no C. O C tá mais perto. Vamos no C, mano. Vamos que é achar o grupo de pesquisa. Laser, laser, laser. Eu morri. Ah, mano, isso aí é... É ninjasauro, velho. Esses bichos aí, mano. Eu tô sem... Sem cura, mano. Alguém dropa a Break Johnson de cura? Então, Fal. Hoje não vai dar, viu? Mas o... Caralho, Cap, você realmente não trouxe fura? Era um fafo, né? Fafura, mano. Mais um dinossauro gigante aqui, mano. Ó, tem que botar explosivo aqui, hein? Mano, se eu morrer, eu morri. Meu Deus, cara. É muito difícil esse jogo. Pega os Busters aí, Cap. Peguei os Busters. Meat Busters. Os caçadores de Meat Busters. Ei, foi embora, foi embora. Gente! Ah, tem a cama aí, queridão. Não tenho. Eu tô morrendo aqui atrás, mano. Não é pra usar o... Ah, não. Encontrou alguma coisa. Como assim? Meu Deus do céu. Tem muito bicho. O grandão tá em mim, velho. Que saco. Onde que o scanner encontrou alguma coisa? Ele tá falando pra chamar outro scanner, velho. Eu chamei, velho. Mas não tô entendendo nada, mano. Sei lá também, velho. Ele encontrou algo ali. Siga a direção do scanner pra encontrar seu alvo. Mas eu não vi a direção dele. Você também não. Eu também não vi. Vou chamar outro. Nossa, ele quase me rolou. Ei, seu merdinha. Nossa, ele me rolou. Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo? Tô acontecendo que eu tô sem vida e eu tô quase morto, mano. Gente, tem cura em algum lugar, mano? Não, não. Não tem. Eu tô sem vida também. Tá, ninguém trouxe cura, então. Cara, cadê o tiranossauro rex? Eu não quero saber o tiranossauro rex, mano. Olha lá, ali, ali. Marcou, marcou, marcou. Pra lá, pra lá. W, W, W. Eu tô sem vida daqui a pouco. Ai, tem muito renossauro. Mano! Eu morri. Eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo nesse jogo, mano. É, eu também não morri, eu não sabia. Você tá me esmagando aqui? Calma, Faw. Matei, matei alguém. Não foi ele, não. Cadê o Faw morto, mano? Levantou, levantou. Morreu, morreu. O grande morreu. Meu Deus, mano. Por que que o tiro não pega, velho? Vamos pro W. Vamos pro W, vamos pro W. Olha lá que tá o scanner. Eu não tenho mais vida, viu? Se eu morrer, eu morri, mano. Eu também não, velho. É lógico. Gente, alguém tinha que estar com o pacote de suprimentos, né, mano? Não era eu que tava na coisa. Também, né, mano? A gente tá no bagulho de nível 3, cara. Assim que é bom, cara. Eu tiro no sarro o rex. Cara, eu... Vem cá, alguém me anda aqui. Calma aí. Tira no sarro o rex? Ei, eu ouvi alguém, hein? Mal educado, fica tirando sarro. Vem aqui. Vem aqui. Não precisa se preocupar com a equipe. Estamos todos seguros aqui. Aqui, ó. Gente, eu vou morrer, mano. Calma aí. Chama aí o Fuse aqui. Fuse. Peguei. Botei. Aí, nice. Ele fica de qualquer jeito, mano. Gatinho, tá aí? Tá, tá no meu ombro. Ah, brilhinho. Agora ele vai descer, só que eu falei. Tem uma caverna gigante aqui que vai vir monstros. Pronto. Eita aí, não é pra subir na minha mesa. Não. Ai, gente. Vocês acharam o cientista? Ai, meu Deus, ele vai... Ai, ele quer sair. Calma. Não, não me espuma não, meu Deus. Ele quase destruiu. Ai, fala daqui, pelo amor de Deus. Que céu. Gente, eu caí porque eu tava... Eu caí porque eu tava falando com o gato, mano. Ele quase destruiu me espuma pela segunda vez. Ah, o gatinho já destruiu minha espuma toda. Sério? Ah, mano. O meu tá quase indo aqui, mano. O meu não teve escalão até metade da espuma. Gente, ninguém me relamentou. É sério? Não, né, velho? A gente tá tentando sobreviver aqui. Eu não tenho nem munição mais. Nossa, que munição de merda. Cadê o Alan? Que eu nem tô vendo, velho. Mas não foi. Você morreu, Alan? Meu Deus. Eu morri, velho, porque eu tava brincando com o gato. E daí... Daí foi isso. Alan, vexi, falo, qual é o seu nome, velho? Não sei. Meu Deus, cara. Não, não. 9 segundos. 5 segundos. 3, 2, 1. Você vai voltar? Vou, vou, eu acho. Tô voltando. Meu Deus do céu, o bicho passou na minha frente. Eu tenho que treinar um ponto de respawn. Nossa, é longe, hein? Família. Fodeu, eu não tenho vida, Faw. Família. E reach the map, não sei o que, demop. Eu tô... Demop? From behind? O que você pediu, Cap, pra nós? Sei lá, velho. Acho que é munição. Eu tô preso. Que isso? Eu vou morrer. Acabou, acabou, acabou. Não tem nada de vida aqui, mano. Gente, eu tô chegando. Se você não tivesse deixado eu morrer, quem sabe, né? Nossa, Cap, matei alguns aí. É, eu vou cair em 3 segundos. Um segundo, eu vou cair, é isso? Nossa, eu tô tomando dano, eu tô tomando dano imortal. Calma, eu tô tentando ir aí, mas meu personagem não escala, filho. Que aflição, meu Deus. Cap, eu deslizei e eu morro, Cap. Desce o morro, desce. Tô tentando... Ó, você tá com alguma coisa de rinoceronte, mano. Você precisa ir em algum lugar, ver um rinoceronte urgente, velho. Coitado, mano. Não é normal isso, mano. Eu não vou entrar na savana, mano. Ah, mas deveria, velho. Eu vou morrer, eu vou morrer, mano. Ah, não, eu não tenho vida. Não sei como eu tô de pé ainda. Achou vida? Achou vida? Nossa, achei. Caraca, onde é? Onde é? Funcional. Encontre e recupere a caixa preta. Não sei se tem como dropar. Não sei também, mas enfim... Aonde você viu que deve ter mais itens, não deve? Tava aqui, velho. Já peguei. Caralho. Caiu, Cap. Mete bala nele. Eu caí também. Por que que eu caí? Nossa, o cara é um ator da malhação mesmo. Eu não sou ator. Ele tá rindo, velho. Eu não sou ator, caralho. Caralho, eu tiro a noção do Rex não, porra. Ai, eu morri. Ai, 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 ai. Ele bugou, aproveita, mano. É, eu tô bem buguei aqui. Cosmo. Cadê ele que eu não tô vendo? Ah, tá ali, velho. Como é que ele morre? Nossa, ele gospe, ele gospe. Como é que mata ele? Nem faz sentido. Ah, os dinossauros eram assim naquela época? Era. Quê? Não entendi isso. Eu não sabia que ele soltava o laser, mano. Que doido. Isso aí não é um tiranossauro não, mano. É um pterodátilo gigante. É, pau, é. Isso aí é o que a gente faz. A gente corre. Só vai ver, mano. A gente nem tá fazendo a missão. A gente tá aqui num lugar totalmente aleatório. Tem que achar no pescoço dele, senão ele não toma dano, mano. Mano, eu atirei em todos os lugares dele. Deu um dano. Eu não tô entendendo se tirando sarro ou hack. Vamos embora daqui. Ele toma dano no pescoço, sim. O problema é que eu tô zero life, mano. Alan, destrai ele aí, vai. É. Ó o foguete vindo nele, Alan. Não deu um dano, mano. É, é que você errou, né, pau? Assim que acerta um foguete. Aham. Acertei. Ele vem em mim aí, nesse bostínculo. Cara, não dá um hit mais aqui nele pra mim. Tem que ser no pesca, tem que ser no pesca. Ai, tá brabo ele. A minha bala já foi. Nossa, eu quase morri. Gente, alô. Gente, alô. Gente, alô. Gente, alô. Calma, Cap. Calma, Cap. Vai dar tudo certo. Só corre. Ó, não dá hit marker direito mesmo, viu, mano? Mano, parece que não pega. É mó bizarro. Nossa, deu um monte de hit marker, na verdade. Tá acabando a minha bala. Ai. Tava embaixo dele, véi. Então, pessoal, ele tá dando uma... Que é isso? Beleza, que porrasa que saiu do chão? Eu não consigo me reviver e não me deixa, mano. Gente, que que é isso que tá saindo do chão? Gente. É terremoto vulcânico. Terremoto vulcânico, mano. Me revivi, mas tô sem vida. Destrui a toca. Nossa, véi. Mano, não dá um hit marker nesse bicho. Tô ficando agoniado. Tem que ser no pesco... Ó, foi de base, né? Ó, foi de base. Eu vou agrar ele pra longe. Agra ele aí, ela. Tô que reviver esses arruelos aqui, mano. Ah, voltou. Mano, não dá, velho. Ah, outra toca, gente. Já foi, eu acho. Mano, já dei 200 mil tiros no pescoço desse bicho. Matei. Outra toca, mano. Morreu, morreu, morreu. Mentira. Hum, hum, peguei um monte de osso dele. Pega pra todo mundo. Nice, mano. Solado. Nossa. Vambora, vamos nos cientistas, vai. Pronto, agora a gente pode parar de jogar, quando termina essa missão, porque agora a gente viu tirar o Anossauro Rex. Boa, espero que não tenha lá duas horas. O cara não quer duas horas mesmo, né, no jogo. Era ali que a gente tava? Eu não lembro, gente. É aí, é aí, é aí. É aí no 500. Mano, eu acho que tirar o Anossauro Rex é maior, velho. É, eu lembro quando eu vi um, ele era maior mesmo. Não, mas já faz mais que duas horas que a gente tá jogando, né? Não sei, mano, falar a verdade. Olha, achei uma caverna muito da hora, mano. É aí mesmo que eu peguei. É? Uhum. Ele veio daqui, o Tiranossauro. Ah, é? Aonde, maluco? Ninguém tem cura, né, mano? Não? Porque eu só quero ataque, né? Ninguém quer ser suporte. Na verdade, eu já vim de suporte, né, mano? Aqui, aqui vai ter cura. Aqui vai ter cura. Vem cá, vem cá. Aí. Ah. Precisa de fusível. Eu chamei já. Ai, nossa. Esse é tão legal. Nossa, o cara tentou. Ó aqui, ó. Vida de cura. Beleza, eu pego os itens aqui, então. Peguei cura, peguei cura. Ninguém quis? Aí, eu fiz a missão, né? Cara, você precisava muito de cura, mano. Caraca, o Alan acabou de voltar pro jogo. O Falta sem vida, vida inteira. O Falta nem morreu, cara. Eu não morri nenhuma ainda não, tá? Arrumou o farol aí? Farol? Agora tem o outro ali, mano. Tá arrumando antena? É isso que eu quero saber, mano. Cara, olha o mapa onde a gente tá. A gente tá na área vermelha, mano. Por isso que tá na área de corde, velho. Ah, nem tá tão difícil pra área vermelha. Ah, então. Tô ligado. É. Acho que eu falei cedo demais, né? Caraca, mano. Alô, pião. Caraca, despediu a porra toda. Nossa, a gente destruiu. O grandão não deu nem tempo, mano. Deu nem pro cheiro, mano. Ai, tem um monte aqui. Foi muito bom, mano. Eu não entendi. Será que o dinossauro lhe dá um bug que ele voa muito longe? Aqui, ó. Vida. Aonde eu preciso? É o azul, é o azul. Ah, mano. Pegaram, velho. Ah, um hit que eu tomar, eu valesso, mano. Isso é com a vida cheia, Paulo. Como assim, mano? Tô sim, tô sim. Tem que pegar alguma coisa aqui. Eu entrei na caverna, mano. Não é aqui, não? Era, era, eu tava procurando mais. A gente tem que escanear dentro da caverna? Que isso? É isso? É, tem que achar os cientistas, né? A equipe. A equipe! Acho que eu achei um cientista aqui, mano. Metade dele. Ó, ali, o A tá logo ali, pô. Que isso? Escaneiro usado, vamos ver. Vida! I gotcha! Oh, tem um bagulho vermelho ali, não sei se isso é bom. Esse escaneiro aí, funciona ou não? Ah, esse bichão aí novo, mano. Boa, 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 boa! Ele virou barriguinha. Aê, já fiz os scans, mano. Nossa, mano, ele tá com as mortas, porra. Mano, botaram o scan no lugar errado, não é aqui o scan, mano. Nossa senhora. Tem que escanear e ver a direção. O scan já tava aí, mano. Eu só apertei o botão. Ah, ele já tava aí? Tem que acender todos os scans ao mesmo tempo. Eu já tô no C, vai alguém no B. Eu escaneei o B, eu escanei o B. Vai, foto A. Eu tô no A, eu tô no A. Tem que ser ao mesmo tempo? Tem, vai. Liguei, 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 liguei. Gente, mas tem muito. Muito dinos. Vai explodir isso daqui, eu vou morar lá. Nossa, tão vindo muitos dinos. Nossa, meu Deus, mano. Minha, eu. Muitos dinos. Jesus! Tô com o Nier. Ah, velho. Acho que é melhor a gente se unir mesmo, viu? Onde que eu dei vocês? Tem que manter ligado os negócios, gente. Tem que manter ligado, eu acho. Não, eu vou ir com o Alan primeiro, mano. Tá legal, eu tô sozinho aqui. Gente, tem que ficar ligando. Tem que manter ligado os negócios, gente. Tem que cada um ficar em um mesmo, é isso aí. O meu tá... Terminou um. O meu terminou, o meu terminou. O meu terminou. Apertei de novo do fal, apertei de novo mesmo. O meu já terminou. Agora é vocês aí. Eu fiz minha parte, mano. Que é a mais difícil. Ah, é. Difícil, né? Nossa! Ai! Matei um Dino. Meu Deus, tem muito bicho, velho. Cadê vocês? Gente, meu scan falhou porque tem três! O meu não se empolgou, velho. Esse que eu tava invisível. Help me! Guys! Guys! Eu tô me batendo! Sem tempo, irmão. Eu vou morrer, por favor! Bate neles! Não vai rolar hoje, não. Bate neles! Eu tô sendo comido! Gente, ninguém vai bater nos dinossauros mesmo pra eu sair vivo. Tô batendo, Alan! Tô batendo, Alan! Tô batendo! Aperta F! Tô segurando! Adianta se eles tão me batendo, mano! Nossa, os caras deixaram eu morrer, mano. Alan, eu tô aqui, mano! É, eu vi que você tá aí. Eu vi, eu vi. Caraca, mano! O Alan morreu de novo. Os caras deixaram eu morrer, mano. Ah, o Jano tentou ficar vivo no jogo em algum momento, cara? Meu scan foi o único que completou. E os caras deixaram eu morrer, mano. Eu tô cuidando de dois scans ao mesmo tempo, velho. Porque eu falo o Zé Ruelo à direita, mano. Eu gritei por ajuda durante 30 segundos, mano. Durante 30 segundos. Mas cadê o cap? Nesse jogo, porque eu não vi ele até agora, velho. Eu tô cuidando dos dois scans enquanto você fica de namorinho com o Alan, velho. Cacete, velho. Cacete, mano. Caraca. Tô tentando completar essa merda aqui, velho. O Fábio ficou lado. Não sei o que ele tá fazendo, mano. É, eu tô com o bagulho preso na minha mão, mano. Eu tô no B, cara. Eu tô no scan do B aqui, velho. Não tá porra nenhuma que eu tava cuidando do B até agora aí, velho. Eu tô com uma caixa na minha mão, mano. Tá preso. Eu acho que bugou meu jogo, viu? Falar pra vocês, velho. É, caixa? Tá, eu tô com uma caixa na minha mão, mano. É. Jesus Christ. Vamos morrer. Gente, eu tô com uma caixa presa na minha mão, velho. Eu tô bugando. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, não? Que bom, Cap. Agora você vai ver o que eu senti. Quem sabe, assim, você não dê seu devido valor às pessoas à sua volta. Ai. O cara só fala abobrinha mesmo. Era uma C4 isso na minha mão. O Fetlight explodiu, velho. Meu Deus do céu, quanto bicho. Mano, é muito... É que eles vêm mais a cada horda, velho. Tem que ir junto, velho. Tem que fazer esse negócio logo. Bom, destravei um acampamento aqui, mano. Não sei pra quê, mas... Morreu pra sempre, Alan? Não, já tô aqui. Eu desbloqueei um acampamento aqui, mano. Eu não sei pra que servem esses acampamentos, mas desbloqueei. Cara, interessante essas coisas apartem, fazendo o mundo, mano. É aberto, né? É, né? Mais ou menos, né? Ativei o B de novo, ativei o B de novo. Cara, a gente tem que ficar junto no scan aí, hein? Pra dar conta dos dinossauros, Fal. Eu fiz sozinho, só pra avisar. Eu não sei se os dinossauros aqui descansam o drone. Descansa o drone. Tem que ficar no ponto, Fal. Então, eu tô aqui no ponto, cara. Mas o laser ficou uma bola só agora. É, porque tá quase. Tá terminando. Nossa, eu tomei uma porrada que eu vou morrer. Meu Deus do céu. Ei, tô chegando, tá? Já que vocês precisam de tanta ajuda assim. Oh, na moral, eles não terminaram o scan até agora, velho. Tem três bichos gigantes aqui, velho. Três. Finalmente terminou. Vamos nascer, vamos. Me dá cover. Ah, te vira também, pô. Nascendo vocês. Ai, ai. Ah, não. É aqui mesmo que a gente tem que ir. Tô chegando mais ou menos aí. É que três horas e meia pra... Atira, Carl. Atira no gigantão. Não, não, Fal. Eu tô olhando a paisagem. Ai, mãe. Me dá uns dez minutos que eu chego aí, mano. O cara foi visitar uma família, cara. Sabe o que ele tá fazendo, mano. Ai, ai, Cap. Me atiu. Não, Fal, não vai ser possível. Tem três bichos dando rabada em mim, velho. Nossa, eu vi um voando ali. Finalmente. Quando eu chego, o objetivo é fugir. Ah, caralho. Oh. Vou embora essa porra. Falou, Cap. Eu fiquei quarenta minutos correndo nessa merda, mano. Pra eu chegar, eu tenho que fugir. Já vazei. Vamos embora, vamos embora. Ah, que coceiro no meu gelo. Tengo. Ah, tô perdido. Cap. Fala na minha frente, Fal. Tem que botar explosivos. Pronto, tem que botar explosivos. Já peguei aqui. Será que vocês precisam pegar também, mano? Tem muitos explosivos ali que tem que botar. Um, dois, três, seis precisam de... Minha nossa senhora! Vai, bota o resto de explosivos. Faltam três explosivos. Tô tentando passar pelos oito dinossauros que tem aqui na entrada. Bota aqui! Aí, mais um, mais dois ali. Vai, sai da caverna. Vai, 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 vai. Nossa! Beleza, eles saíram. Beleza. Nossa, tomei uma rabada! Caraca, olha o tamanho desse cara, velho. Nossa, o quadro. Tá, agora tem que enviar a data da pesquisa. As informações da pesquisa. Ele tá com a barriguinha pra cima. Matei. Eu vou fazer o up... Mano, vamos botar. Vou fazer o up-load aqui das informações da pesquisa. Alan, faz o up-load das informações da pesquisa. Não, mas tem dinoss... I need bullets. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha vocês, porra. É, tem um fio da puta girando aqui. Tô conectando o computador aqui, mano. Já conectei, não? Não, ele sai. Tem que ficar aqui no meio. Eu vou morrer, eu não tenho vida. Alô, morreu, morreu. Vinte e cinco por cento, mano. Alguém tem vida aí pra dro... Não dá, né? Não dá pra drofar o ar. Vindo e tirando sarro, ferrou. Nossa! Ali, ali. Eu não tô enxergante. Tá vermelho, cara. Então, mas tem muito vermelho. Tô tentando atirar uns vermelho através da parede. Ele fica invisível, essa porra? Tem uns que... Eles vão pra debaixo do chão. Tem uns elétricos que ficam invisíveis, tem uns que entram no chão. Caraca, mano. Esse aqui é muito frenetic. 75 por cento, mano. Uhum. Mano, eu tô sem... Eu tô só com a da rabiola. Calma, cabe. Se você morreu, eu não vou te salvar. Tem que matar esses caras que ficam gritando aqui, ó. Ah, me empolgo. Aí, vambora, vambora. Vamo vazar, vamo vazar. Onde? Pra onde? Ué. Traction point. Vai mostrar no mapa daqui a pouco, provavelmente. Ali, 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 600 e 900 metros. Tá o minuto de 600, né, mano? Mais perto. Deixa eu me curar agora, porque misery queima. O da direita é mais perto. O da esquerda está 590. O que que é gunked up this camp? Hã? Hã? É tirar a geleia do... A gosma do acampamento? Ah. Tô sendo sabugado. Eu tô preso. Cara, eu só traguei. Quase morri, mano. Cês viram o que que ela falou agora? Eu não prestei atenção. O que que ela falou? É... Bom, se você prestar atenção, não adiantou de nada eu ter preçado, velho. Eu prestei atenção, mas eu não entendi nada, velho. Eu falo muito rápido, cara. Ela parece que não sabe que eu não manjo muito bem de inglês, mano. Caralho, eu acho que não contaram pra ela, Fala. Eu acho que alguém tem que chegar e falar pra ela. É, velho. Falta de respeito, mano. Nem considera. Gente, tô aqui. Cadê vocês? Logo atrás de você. Tá tendo de cura? Puta que paral... Preciso, né? Mas você não tem, né, Fala? Então... Gente, tô aqui. Cadê vocês? Tô chegante. Gente, tô aqui. Cadê vocês? Eu só queria que o Alan... E tem Dinossauro Giant. Meu Deus do céu. Por onde ele tá vindo, mano? Ele jogou um bagulho... Nossa, vai, me tranca. Mano, eu vou morrer no finalzinho do jogo. Não acredito. Lógico que vai. Vai ser engraçado, mano. Pronto, já foi o Dante. Não, não. Eu morri ainda. Nossa, ele morreu muito rápido. Ah, tá. Ele morreu. Mas jogamos combo de bomba, né, velho? Aí... Vamos, 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 vamos. É, se tinha vida aqui. Bírio, super seconds. Chamei. Tá tremendo tudo na minha tela, velho. É, mano. Não sei o que tá acontecendo, não. Ai, ai. Gusma. Você viu que tinha vida ali, né, Cap? Você pegou? Peguei. Tá invisível? Puta, que paral, hein? O maluco tacou o aço da minha cara, velho. Gente, olha o tanto de bicho, cara. Ah, vai explodir tudo aí. Através da parede. Não dá pra ficar parado, não, mano, de camper, velho. As ideias. Caralho, velho. Gente, eu tô morrendo. Eu preciso de ajuda, mano. Todo mundo tá morrendo. Ah, é verdade. Mano, tem um que tá com C4 na bunda. Atira nele pra ele explodir. Tirei. Aí, boa. Nice. Atira no Jeregotango dele. Nossa, eu tô spamando granada aqui, velho. Aí, foi, 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 foi. Mais alguns segundos. Quatro segundos. Não foi, não. Ai. Achei que ele tinha morrido, velho. Ele tem uma C4 na bundinha. Mandei a super bomba, Tômica. Uau, hein? Caramba, fala. Tô me curando. Eu tô jogando bugando, consegui dar tiro. Minha arma tá... O que é isso? Tá tudo parado? O que que tá acontecendo? A nave chegou. Nossa, é muito... Abre a porta, caralho. Open the door. Entra logo. Nossa, mano. Caralho, mano. Que que é isso, velho? Ó. Uh. É isso, mano. Boa. Ó, quem diria, mano. Deu mais de duas horas nesse jogo, mano. Ah, não. E aí, Cap? Rip, hein? Mentira. Não deu. Não, falta cinco minutos pra dar duas horas. Putz. Acho que o meu jogo crachou. Boa, mas toma, Cap. O meu jogo crachou, mano. Acredita? Ô, me diverti, cara. O meu coxão não fosse, viu? Não vou mentir, assim. Não é incrível, mas é divertido, velho. Não, legalzinho. Nunca mais vou abrir na minha vida, mas eu gostei. Ah, Cap. Já jogamos jogos muito pior que você abriu de novo. Vai, mano. Me poupi, mano. Não tô achando que eu sou o Galaxy, velho? Caralho, nossa. Caralho, cara. O cara não tá nem aqui pra se defender, mano. Olha o dano que eu dei. Caralho, faldou muito. Olha o Cap que não fez nada. Deu metade do dano da gente. Mano, olha o tanto de dano que eu dei. Olha o Cap ali, mano. O Cap reclamando de mim. Ficou no escamparado sem fazer nada, velho. Olha, ele era o saboteiro, mano. Ele é o impostor, mano. Você viu? Olha lá, velho. Olha, eu fui o Executioner. Ainda bem que a gente não tem mais que jogar isso aqui. Olha o dano que o Cap deu no Rex. 900 de dano que ele deu no Rex. É porque eu fiquei lá longe, velho. Deixa o meu saco, mano. Fazendo nada, né, velho? Deixa o meu saco. Eu nem fiz nada aqui. Criticar o Hit. Meu jogo crashou, mano. Acredita? Acredita?